Fala turma, como é que tá a vida? Tudo tranquilo? Bom também, eu me chamo Célio Isaías e esse é mais um vídeo desse canal É novo por aqui? Botãozinho aqui embaixo, faz favor, clica aí e se inscreve No final comente e compartilhe o vídeo com seus amigos E onde a gente tá hoje? Bom, aí atrás você pode ver A gente tá hoje no shopping Catuaí em Maringá É, nesse shopping aqui Catuaí acho que tem mais em Cuiabá E se não me falha a memória, em Curitiba Não tenho certeza que Curitiba tem Cuiabá e Londrina eu tenho certeza Bora lá, visitar o Catuaí Shopping aqui de Maringá Bom, vamos ver até onde eu consigo ir com a GoPro na mão Porque até onde eu sei O povo é embaçado pra caramba com quem tá gravando aqui Vou tentar disfarçar e ver o que que dá É Olha o olfato aqui, ó Olfato Eu não tô vendo segurança nenhuma ainda Mas todo shopping tem um monte de câmera, né? Aí você já viu Logo logo eu posso estar sendo barrado de alguma forma Ou até mesmo expulso desse shopping Imagina, eu saí de Londrina pra vir mostrar um shopping em Maringá E ser expulso dele Olha que legal Londrina eu não consegui Nessas andanças minhas aí por todo o Brasil Em shoppings Já levei alguns exporros, dizamos assim Digamos dessa forma E já tentaram me expulsar de alguns Curitiba Em Londrina mesmo No Catuaí de lá No Boulevard de lá, na verdade Aqui vamos ver até onde eu consigo ir Sem ser expulso Shopping tá bem movimentado Sabadão E o povo tá todo aqui, ó Movimentado a beça Pega aí É Vocês podem tá olhando ali, ó Que é até um globinho E onde ficam as câmeras Daqui a pouco eles já mandam uma comunicada pro segurança E o segurança vem atrás de mim Ai, ai, eu me divirto Tudo pra mostrar esse shopping maravilhoso aqui, ó De Maringá É o Catuaí de Maringá Eu vou pesquisar, mas acho que tem mais um Catuaí ainda Se não me engano é Cuiabá Catuaí é uma franquia de shopping Acho que tem Cuiabá, se não me engano Londrina, que é certeza Aqui em Maringá Eu vou pesquisar mais alguma cidade E deixar aí pra você dar uma olhada Onde é que tem mais uma Vamos dar uma parada um pouquinho Pois bem Se você quiser me ajudar A que eu mostre mais shoppings por aí Mais cidades por aí Tem um botãozinho aí embaixo Um coraçãozinho Com um cifrão no meio Clica nele aí agora Faça uma contribuição Ajude o canal com qualquer valor que você puder Que vai me ajudar demais Beleza? É, e você que ia ajudar aí Eu vou tá Divulgando o seu nome aí no canal Como Parceiro do canal Beleza? Então bora lá Ver até onde eu consigo mostrar esse shopping aqui Tô quase chegando na Praia de Alimentação Já mei o shopping quase inteiro E eu vi um segurança só Isso é bom? Claro que é Excelente Na verdade eu espero não ver segurança aqui Né? Praça de alimentação Esse shopping ele é de um piso só Já estamos aqui na Praça de Alimentação Bem diferente das demais Eu acho que eu nunca vim nesse shopping aqui Nesse aqui especificamente não Ali tem saídas e entradas Saída pra quem tá aqui dentro E entrada pra quem tá lá fora Lógico E como eu sou curioso Eu acabei vendo Uma parada ali Que me chamou a atenção Ah, eu vou lá ver o que que é Parece que aqui tem uma floresta também Olha que massa Não, não tem Pareceu só É a área externa do shopping O pessoal fazer Sei lá Um lecadinho brincando ali Bem Bem diferente Ali ó Bacana É aberto mesmo O estacionamento sai Mas tem Música Partiu pra dentro Partiu pra dentro de novo Música é ruim pra mim Guloseimas de quilo ali Ah, pamonha do César Patrocina a nós aí, pamonha do César Seu nome apareceu aí Colabore Divulgação grátis Mas se você quiser ajudar Vou ficar feliz Outro lado do corredor Aqui tem um KFC Patrocina a nós aí, KFC Entra em contato Torne-se patrocinador do canal Uma loja de carro Samsung Meias Segurança nada Centauro Patrocina a nós, Centauro Imaginário É Cine Araújo Vamos ver o que que tá em cartaz aqui John Wick 4 Mario Bros O filme Já assisti Exercista do Papa Não assisti Nem vou Dungeons and Dragons Quero assistir Não assisti É isso Ah não, ali tem Convento Acho que é só Ah, os três mosqueteiros Os três mosqueteiros Da Artanhã É Olha, não que eu esteja achando ruim Porelli Gelato Não que eu esteja achando ruim É uma maravilha isso Eu consegui mostrar O shopping inteiro Com uma GoPro na mão Com celular Às vezes eu tinha que disfarçar Algumas vezes Embora com a GoPro Também já tive que disfarçar Algumas vezes Mas Eu não imaginei Que eu conseguiria não Olha que legal Acabando o shopping Copenhagen É grande, viu Não é pequeno não Enorme Enorme Ainda tem a parte do Carrefour Do Eu ia falar Carrefour Como fato Lá na frente Onde entramos É um shopping De um andar só E Um piso, né No caso Só o terra Mas é enorme Cansa de andar aqui Olha aí Estamos exatamente Na metade do shopping Lembra? Pois bem Foi aqui a metade já Ali tem uma saída Vamos ver lá fora Coco Bamboo Coco Bamboo Bora fazer Uma divulgação Meu amigo 13 badalos O estacionamento Aqui Que isso? Eu vi o povo Pagando ali Meu carro É Eu vou ter que sair No lugar certo Para saber onde ele está Mas ele não está aqui não Está lá na frente Ou lá do outro lado Sei lá Lá no fundo Olha aí Tradicional Igual O Catuaí De Londrina Lembra? Igualzinho Essas palmeiras aqui Acho que todos São assim E a entrada Bem similar A A de Londrina Mesmo Bora voltar para lá Porque aqui fora Está um calor danado Motos Uma BMW Na verdade todas São BMW Olha que da hora Essa Mas tem ali Olha A que me chama Mais atenção Tem essa Top 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 Bora para a parte final Está gostando? Principalmente aí embaixo Está achando o shopping Catuaí Aqui em Maringá E que bom que eu não achei ninguém Maravilha isso Achei ótimo Tem umas lojas diferentes aqui B1 Não lembro de ter visto B1 lá Tem um Um pequeno urso ali Na Lugano Interessante O Manuel pediu para eu ver Se achava a loja de boné Aqui Mas acho que aqui não tem Nesse Catuaí Pelo menos eu não vi Eu passei tão corrido Que eu nem acabei vendo A New Era Enfim É É isso Já estamos no final Do shopping Magazine Luiza Lia Renner Será que a New Era aqui é a loja? Eu estou procurando quiosque Eu não vou saber É Chegamos ao final Do shopping Sem nenhum perrengue Gostou turma? Que bom Não tivemos Problemas com seguranças Nesse shopping Você gostou Já sabe Deixa um comentário Embaixo Contribua bastante Com o like Se inscreva Se for novo Compartilhe É isso Te vejo no próximo vídeo Até lá Valeu Falou Fui